Olá lindosas, olá lindosos, a partir deste vídeo vamos trazer agora tudo do DVD de Israel e Rodolfo, então presta atenção de olho na tela que eu vou agora trazer para você a entrada do evento e vários detalhes de como é que está a estrutura do DVD de Israel e Rodolfo que terá a participação dela Juliette. Então, sem delongas, sem muita demora, vamos assistir aqui como é que está a estrutura. Pará, esse aqui é o Maia, vai ter a gravação hoje do DVD de Israel e Rodolfo, chique hein? Chique hein? Olha aniversariante do dia, aniversariante do dia, uau, olha isso aqui gente. O open bar de cerveja e o palco vai ser bem ali ó, tá bem ali, eu tô bem pertinho do palco, por isso que eu cheguei cedo. Porque hoje tem que sair a Rodolfo, ah beleza. Olha lá gente, o palco vai ser bem ali ó, aí eu fiquei bem perto do palco né, tem essa parte que é um camarote, fiquei sabendo que até a Juliette vai vir hoje. Quem que arrumou um tempinho no aniversário, posso cantar parabéns? Eu posso pedir lá no palco pra eles cantarem parabéns? Sabendo lidar com isso aqui não ó, open de corona e tá vindo comidinhas ó, tá vendo? Pipoquinha. É isso aí lindosas e lindosas. E ali em cima tem um restaurante que já... E aí vamos lá no próximo vídeo, a estrutura do DVD de Israel e Rodolfo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana, que eu vou fazer agora o outro vídeo com os detalhes, porque já já eles vão estar entrando no palco. E eu vou colocar aqui uma câmera top pra você ver a entrada do DVD de Israel e Rodolfo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana, um cheiro.